Olá, galerinha, tudo bem? Aqui está falando o Mestre da Tapioca. Você que acorda cedinho, né, e não tem aquele tempo de fazer aquela tapioca, né, ou tem aquele tempo de fazer seu próprio cafezinho da manhã em casa, eu quero lhe convidar todos os dias, né, né, todos os dias o Mestre está funcionando na Avenida Oliveira Paiva, né, eu tenho dois pontos na Oliveira Paiva, um fica localizado ao lado do Sobretão e o outro ao lado do Viva Saído. E eu quero convidar você para tomar um cafezinho da manhã lá, né, e tem preço bom, bom mesmo, e aquela tapiocazinha deliciosa. Então vá conferir os nossos preços no Mestre da Tapioca. E sim, tem outro também, fica localizado no Tranquilo Neve, na Rua Barra Nova, entendeu? Então vá conferir os nossos preços e vá conferir e degustar a melhor tapioca de Fortaleza, só com o Mestre. Eu estou lhe esperando, viu? Obrigado, gente, que Deus te abençoe. Obrigado.